O que que você teve? O que que você fez? Ah, pita, pita. É assim mesmo. Olha aqui, mais uma que reclamou da dor nas coxinhas. Mas você sabe essa dor o que que é? Que a gente estica mesmo. É dessa aula aqui, ó. É dessa que faz isso. Nós vamos fazer de novo essa semana, mas não vai sentir isso. Não sente, não sente. O músculo ele estica muito. Depois que passar, isso demora uma semana pra você realmente... O meu ainda tá meio durinho. Mas depois estica. Depois que estica, fica tão bom. Depois que passa, fica bom. Você não vai sentir que fica dura. É sério. É, fica. É aula de lifting, gente. O lifting dói muito mesmo. É assim mesmo. Tá? E olha, eu nem dei essa aula de lifting inteira pra vocês. Essa aula, ela tem... Ela tem uns 40 movimentos aí pra fazer. Bom dia. Ele trabalha muito a lombar e essa região nossa aqui. Mas é bem dolorido. Não dá nem pra você sentar na privada direito. Você faz xixi deitada. Mas é assim mesmo. Olha, eu acho que hoje essa música não vai aguentar até o final. Por quê? Você também não vai dolorida? A dor tá aqui de trás, que tá bem forte. Essa linha daqui, não dá nem pra fazer assim, pra poder fazer nada. Nada? É assim mesmo, é bem certinho. Se sentiu que doeu aqui, perfeito. Perfeito, perfeito. Doeu aqui atrás, tá certo. Não, nós estamos comprando já, ó. Eu falo, olha, a gente faz aqui uma cirurgia plástica todo dia. Sem precisar de bisturi, entendeu? Porque é, na realidade. Aí, esses dias me perguntaram, por que que para de ver quando a gente faz o movimento? É igual uma dobradiça travada. Se você começar a mexer, ela vai soltar. O corpo é a mesma coisa. E o óleo, que é jogado, é o ácido lático, que vai tirando o endurecimento. Por isso que eu tô dando mais rolada, porque tá vindo mais ou menos. Dona Sebastiana tá aqui, Dona Nativa chegando ali, ó. Isso, ó. Dona Nativa tava viajando. Chegou hoje. Não, a senhora chegou esse final de semana, não foi? Domingo, domingo. Domingo, né? É, ó. Olha, eu vou trazer a sua panelinha amanhã, tá? Ó, tá. Tá aqui pra deixar também. Bom, tá ótimo, pode deixar. Vamos lá, gente. Abre o braço, só pra ver se ninguém vai bater em ninguém. Vamos que vamos. Nossa, parece... Olha, foi outra segunda que eu falei que eu não trouxe as minhas. Olha, já me ouviu. Já, tá vendo? O ano tá indo embora. Bom dia. O ano tá indo embora, eu gosto disso. Coisa rápida, sem muita exceção de saco. Balança assim, só pra mexer esse quadrinho um pouquinho. Vai, vai. Era que ela tá estabilizando ali. Epa, e aí, querido? Vamos cortar. Isso. Vamos cortar. Isso. Muito bem. Só puxa a cabeça. E coloca de lado. Doce o outro. Puxa pra baixo. Joga pra trás. Puxa o braço. 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 Troca de lado. Isso. Joga lá atrás. Segura. 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 Põe o pescoço lá no techo. Segura lá embaixo. Aê. Põe o braço. Puxa a perna direita. Puxa a perna esquerda. Puxa a ponta do pé. Troca de ponta de pé. Trocou, trocou. Aí. Puxa mais. Número. Alonga. Troca de lado. Fica. Muito bem. Respira. Assopra. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. E mais uma. E assopra. Segura. Isso. Bate calcanhar. Isso. É isso. Só isso. Dois. Passa. Seguro. Sete. E mais uma. 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 Solta a perninha. 5 Só cruza Vira, cuidado Tem que amarrar o caderno Perço, encosta Isso, vira Vai e volta 5 7 Bem simples Como eu digo, esse aqui tem que fazer todo dia Esse não dá pra mudar muito não 5 Joga os braços Isso, mexe tudo 6 Solta o braço embaixo Isso Eu cortei a leninha Vai Joga um lado Isso Olha ele Pra frente Vai 2 4 Joga embaixo 1 7 8 Mais um Segura 3 3 E RECO Mais uma vez 2 1 Chuta! Sobe, cheiro! Assopra, respira, assopra, respira, assopra, respira Cinco Salcanha no bumbum Isso, vai! De novo, bumbum Mais uma vez, dois E jogou Isso, vai! Respira, assopra Joga em frente Vai e volta Cinco Abriu Mas tem a mãozinha fechada Isso Dois Quatro Joga em baixo Três Dois Sobe, fecha Solta na frente Isso Vai e volta Vai e volta Cinco E seis E sete E subiu Manda em cima Respira Respira Sobe, espira Sobe, espira Sobra, vai Vai Abriu Pela vibração Não, pela vibração Não, mas eu sei que você tem a vibração da música Muito legal isso É ótimo Continua Continua Três Joga 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 Sobe o pelinho Vai e volta Seis Cinco Joga 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 Assim, um, vai, de novo, vai, bom dia, quatro, cinco, joga embaixo, mais uma vez, vai, cinco, bate o calcanhar, bate, bate de novo, vai, vem da barriguinha, junto, sete, oito, de novo, que, bate, bate o seu, vai, 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 vem da gata, não tem bacana, vem da gata, não tem bacana, é, não, não te vejo ali, vai, tá bom, tá ótimo, fica bem gentinho, vai, vai. Retiro 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 Ó, dá no pernilho Um pra cada um Um pro coleguinha Que não quiser A gente quer dar um só Tira 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 Ah, mas essa tá boa Frão É Paradas Šo eu para E aí, gente, o meu para, viu? O meu para, ela continua com a gente, vai, aí vai ser um pouquinho mais potencial, mas vai ser um pouquinho mais potencial. Ó, tem que ser, tem que ser todo mundo, pra você melhorar. É um pouquinho mais potencial. Precisa, gente, criança. Pode, pode, pode. Precisa rapidinho todo mundo aí. E aqui? Não, se a linha tá com dor no braço. Faz tempo já, vai fazer acupuntura. Só que é o seguinte, gente, não para de se mexer, ó. Também estou falando assim, ó. Pode continuar assim. Tá falando e mexendo. Depois você conta uma piada de chiclete. Bom, se a gente não se mexer, o ácido lático não vai jogar o sangue que sai, vamos dizer, o sangue pisado, ou o sangue velho que fica parado na articulação. É mais ou menos isso, não é bem assim, tá? É como se fosse uma dobradiça travada. Então, se você não fizer sentir aquela dor do músculo, não vai soltar ácido lático, não vai queimar a caloria e não vai tirar a dor. Tem que sentir a dor do músculo, tá? Doeu demais? Despara. Espera alguns segundos e comece de novo. Certo? Então é isso, vai. Segura. Bom dia. Vamos bater bem concentrado em cima, tá? Segura. Muito bem. Abriu. Vamos começar só pelo ombro. Onde vai? Debaio. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Dois. E continua. Lembrando que é da altura do ombro pra cima, tá? Não desce muito não, porque eu quero pegar bem a parte da articulação mesmo, entendeu? Por isso que eu faço nessa insistência. E aí ajuda pra ganhar medalha, ó. Tem gente que ganhou medalha aqui. Segurou. Troca, não fica não, dona Sebastiana. Não fica. Por isso que eu gosto de usar o pezinho de um quilo, pra não ficar com aquele músculo grande em vocês. Trocou o braço. Vem de novo. Um, dois, três de tudo. E quando a gente faz um lado depois do outro, a gente trabalha outros músculos. Como eu já falei, mas eu falo sempre, tem sempre gente nova. Então vocês podem pôr a mão aqui nas costas de vocês, ó. Vocês estão sentindo mexer o músculo da coluna. Quando faz os dois braços, ele não faz esse trabalho, tá? Só quando faz um de cada. Parou. Relaxa. Troca o braço. E aí me perguntaram esses dias, por que que essa aula é tão rapidinha, a música é tão rapidinha? Pra poder criar resistência. Só isso cria resistência, tá? Senão não cria. Balança. Bom, chega de falar. Mas eu falo, mano. Essa coisa. Ah, é pra dar sorte. Parece que a gente tá no Canadá. Muito bem. Joga na frente, assim, ó. Na frente do nariz. Abaixa a cabeça. Olha a figura. Sobe um pouquinho mais aqui em cima. Vai. Um. Dois. 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 Até a sua mão. E olha a barriga. Força. Deixa doer. Tá acabando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pede o trocão de braço. Relata. E isso aí. Você vai ter. Um. Um. Tira. Se aprovisa o músculo. Tira. E manter. Se vai vir a força. Isso que vai dar. Vai ter diferença. Segurou. Espera. Segurou. Desceu. Encaixou tudo. Passou a cabeça. Trem. E um. Comigo. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Vai. Parece você de funk. De novo. Vai. Vai. Força. Três. Quatro. Cinco. Seis. Desce aí. Parou. Soltou. Troca o braço de novo. De novo. Isso. Olha lá. Esticou. Subiu o punho. Volta a cintura. Desceu. Foi. Um. Seguirinho. Faz só três. Com o peso e para. Um. Dois. Aí. Sobe e desce. Aí. Vai de novo. Existe com o peso. Vai. Não tira o peso. Tu é o braço. Começa de novo. Esse é o lema. Mais um corpo e um. Agora vai ver que vai logo, logo fazer toda a série. São trinta e dois movimentos. Com o ombro. Sem doer. Cinco. E. Parou. Soltou. Balança. Balança. E. Posicionou. Subiu o punho. E. Um. Alteio pulo lá pra cima. Oito. Dois. Isso. Grande. E. Vai. Vai. Mostra lá. Três. Cinco. Seis. Sete. Estarou. Soltou. Troca o braço. De novo. Tive lá na frente. Subiu. Dois. Um. Vai. Vai. Sete. E. Oito. Um. Boa. Tive lá. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 19. 20. 21. 19. 20. 22. 22. Vamos para as costas agora, tá? Vai na direita, Play. Ó, põe o dedão em cima do dedo. Subiu aqui. Fica, um. Vai atrás. Tomara. Mantenha. Lá em cima, vai. Um. Faz uma diferença muito grande a construção do pezinho. Vai. Não precisa que falaram isso. Não, não. Ajeita lá. Cinco e seis. Sete aí, parou. Solta. Troca de lado. Ó o dedão. Põe o dedão aqui em cima. Tá? Perna esquerda atrás. Braço virado. Vai. E um. Vai em cima. Braço esticadinho. Fica bem esse braço. O outro tá bem concentrado o exercício da musculatura. Vai. Um. Vem, dois, três, seis, sete aí, parou. Solta. Troca o lago. Respira fundo. Ação. De novo. Respira. Respira. Muito bem. Olha só. Joga esse palco. Pega a direita atrás. Pezinho tava assim, né? Agora vai virar pra cima. Desce mais. Ficou lá em cima. Vai. Palma da mão virada pra cima. Só vai. Sobe acima do ombro. E um. Vende a barriga. Tudo trabalha aqui quando faz com dois passos. Tá trabalhando esse lado e trabalhando esse lado. Vai. Um braço só, quer dizer. Seis. Sete. Último oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Desce. Deu. Solta. Tenta mais leve que eu tô comendo física. Lógico. Se você comer pizza, massa, carne. Eu sempre falo a carne. Não. Pra gente vai ginástica, não. Vai. Vem da barriga. Lado esquerdo. Segura lá. Desce. Estica o braço lá em cima. Palma da mão virada pra cima. Vem. Três. Quatro. Vai. Coutinho. Coutinho lá em cima, Cata. Coutinho. Coutinho. Isso. Isso. Vai. Isso aí. De novo. Um. Três. Cinco. Aí. Relaxou. Toca de lado. Isso. Respira. Olha vocês aí em casa. Se tiver outro outro milhão dessas, quatro pessoas que estão aqui do meu lado, vocês vão estar felizes. Não que as outras tenham ciúmes, mas eu venho tudo por causa delas. Lá atrás é ganho o bispo. Segura aqui. Põe lá. Abre bem a perna lá atrás, ó. Bem grandona. Batei aqui em cima. Ó. Dá costela. Vai pra cima. Dá costela. Vai pra cima. Vem. E pum. Vamos macetar esse músculo. Igual bater na carne do bispo. Vai. 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 No nosso caso aqui não é pra amolecer não, é pra empurrecer a carne. Aí. Parou. Soltou. Respira. Respira. Assopra. Assopra. Respira. Sopra. Trocou de lado. Corregou grandão. Desceu grandão. Não faz o final, hein? Deixou a cor aberta. Segurou acima da costela. Espera. Vai. E um. Oito. Oito. Último oito. Seis. Seis. E sete. Maravilhoso. Subiu. Relaxou. Troca de braço. Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Atenção. Junta a perna. Joga lá atrás. Desceu. Sobe o braço aqui do lado. Segura lá. Liga lá embaixo. Balança o braço. Sobe. Um. Dois. Três. Puxa a barriga pra dentro. Isso. E oito. Nossa. Esse vai mesmo. Sete. Último oito. Agora. Um. Cinco. Três. Sete. Seu. Subiu. Relaxa. Respira. Assopra. Troca o braço. Eu mesmo. Tudo puxa o troco pra cima assim, ó. Tá? Juntou de novo. Jogou a esquerda lá atrás. Desceu. Subiu. Segura só um pouquinho. Balancei. Um. É pequenininho, ó. Pequenininho. Tá vendo, ó? Um. Dois. Um. Dois. Botei barriga presa. O pequenininho dói mais do que o outro. É pequenininho dói mais do que o outro. Porque a gente tá pegando muito próximo do osso. Por isso, pequenininho. Cinco. Sete. Aí, deu. Relaxou. Ah, eu tô pegando. É só tô da nossa senhora. Mais pega. Desculpa aí. Relaxa. Muito bem. Apastou a perna. Desceu. Vai. De volta, tá? Grandão. Prende a barriga. Vem. Um. Não prender a coluna. Se não prender, machuca a coluna. Força. 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 Cinco. Tenho. Solta. Troca o lado. Troca, troca. Isso. Lado esquerdo. Respira. Ação. De novo. Respira. Ação. Mais uma. Posicionou de novo. Desceu. Puxou. E... Um. Seis. Mais uma. Seis. 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 Solta Troca o lado Respira A sobe Vamos pro bíceps Deve ser fácil Pezinho atrás Braço aqui embaixo Bruna do cotovelo na cintura Sobe E desce Sobe E desce Isso Pezinho reto Retinho mesmo Encontra na coxa e no ombro Cuidado com isso aqui O corpo tem que estar paradinho Encaixa bem o quadril Vem da barriga Vem e um Dois Três Quatro Três Cinco Sete Deu Troca o lado Imposiciona Trava bem Lavou o cotovelo lá na cintura Braço esquerdo Foi Um Um Vem e um Vem da barriguinha pra não se equilibrar Vai Vem da barriguinha pra não se equilibrar Vai Vem da barriguinha pra não se equilibrar Vai Respira Segura Hoje a dia é o som A vibração do som mandou ir embora Vem Aí Vem atrás de novo Braço cruzando na frente Cruza na frente Vai puxar e voltar Puxar e voltar Vai Dois e um Mas eu não consigo isso, eu não consigo mais pra cá Aí, agora eu tô vendo ela Não, tá lindo Vai A mulher que levou o cachorro Você ganhou naquilo O cachorrinho é uma gracinha Força Aí eu tô trabalhando umas coisas sobre isso tão bonita Vai Trocou Ferranco e o putista É tudo que você faz, volta três vezes pra você No putista Então se você faz o mal O mal, você faz o bem, volta três vezes Do outro lado Do outro lado Então, ela falou Eu queria te ver Cortei uma perna Quero esquerda atrás Cruzou Ah, muito bom Adotar cachorrinho é bom Segura lá Prende a barriga Aperta esse bumbum Sete e foi Um Dois E três E quatro O problema é bater o ritmo Meu Por isso que a busca tá aí Troca Mas o bicho entende Entende tudo Ó Dedinho virado no pezinho Tá? Vira o dedinho assim vocês aí em casa também Travou a mão Bequinha assim ó Aba pra cima Isso Ou aqui Ou aqui Eu quero que a mão vire pra baixo Travou Tá? Vamos lá Do meio pra cima Foi E um Pegar essa linha do músculo aqui ó Prende a barriga Vem Um Puxa Puxa Vem Dois Vai Quatro Seis Quatro Cinco Sete Deu Solta Nossa Cansa muito aqui ó Esse pedacinho aqui do braço Pega mais Troca o lado Troca o lado Você ficou aqui também? Tá Mas vai crescendo Ô Dona Súperia Com meu Comidão É verdade É Segurou Não é aqui Tem muita perna pra trás Não né ó Tá vendo Prende a barriga Prende o bumbum Travou E então em cima do pezinho E foi Um Dois Dois Três Três E quatro Cinco Seis E sete Aí parou Relaxou Troca o braço de novo Vamos fazer o último Pupo tríceps Descão em cima Aqui ó Tá Vai jogar pro lado Certo ó De ladinho ó Tá Só que a mão vai aqui pra trás Certo ó Vem volta lá atrás Abre o ombro Vai E um Dois E eu vou aguentar pra trás E eu vou aguentar pra trás Último oito Vai Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Deu Solta Troca o lado Vira o braço pra fora Tem que ficar vermelho Tem que ficar vermelho Sete Agora vai E um Oito Passou demais Sete Continua o oito Um Dois Três Quatro Cinco Deu Aí Tá bom Muito bem Vamos pro tríceps agora Subiu Vai De volta Segura embaixo Mão na cintura Desceu Encaixou o quadril Abre os ombros Foi E um Dois Dois Três Quatro Deu Deu Solta Troca de braço Troca de braço Aí Pé Posicionou Subiu Segura Foi Um Dois Abre a barriga Só mexe o braço Dois Isso Três E quatro Cinco Seis Sete Deu Solta Doce o braço Respira Assopra Mais uma Assopra De novo Muito bem Joga de novo A direita Ela traz Desceu Sobe aqui Sai daqui da cintura Vai Volta Vai Volta Não deixa o cotovelo abrir Fecha bem ele Posicionou Vai Estica o braço Não deixa mexer Um monte de braço Estica Estica Quatro Cinco Sete Deu Troca o lado Fui Librada De morte Precredo Eu não sei Tem um carro Para ele Troca o lado Aquele Onde já está Librado Todo mundo dormiu Acordou Livrou da morte Graças a Deus Segura aí Sobe Vai Um Mano Tire Fim Três Três Quatro Quatro Um Vai Hoje tá bem rapidinho mesmo Respira 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 de novo Olha só A gente fez assim, não foi? Agora vai virar Fazer o contrário É diferente desse, tá? Fazer pra trás aqui Segura o cotovelo Vai, pum Dois Três Quatro Eu também Eu Aí, relaxa Solta o braço Só um minuto Eu vou aí, tá? Vou trabalhar Subiu, subiu Posicionou o pézinho atrás Segurou lá em cima Segura o cotovelo Foi, um Foi Olá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É das 8h às 9h, todo dia Você tem mais prazer? Vou te dar uma prazer Continua Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Um De 8h 2h A tarde A tarde Não tem Só um minuto Relaxou O que é que eu tenho que fazer? Tipo uma Descubribe Descubribe Eu tinha esse horário Mas eu já pensei em voltar Me manda umas mensagens Que eu explico tudo Dindo a senhora Tá bom? Isso, me ligue Muito bem Só pra acabar o tríceps Desce de novo Braço direito Vai aqui 1 Ó Vamos devagar primeiro Pra prender Braço direito Corre aí dona nativa Deu um enjoo aí Vamos lá Comigo, vem 1 2 3 4 5 6 7 8 Mais um 8 Vai 1 Respira E assopra Respira E assopra Respira Mais um pouco Vai Respira E assopra Tá acabando Vem Deu Relaxou Soltou Agora Sobe a cabeça Dona nativa Faz as mesmas respirações Tira Quase Tira Quase Tá muito rápido Tatinha hoje Tô Tô Fazendo devagar o movimento Primeiro Tá Acelerou 1 2 T exposição Mais um pouco Tja Veja Tira 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 Deu, relaxou, solta o peso, respira, assopra, respira, assopra. Deu, relaxou. Vai usar o pezinho. Olha, um recadinho pra vocês aqui. Vocês que tomam remédio de pressão e fazem aula de ginástica, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque pode passar mal. E aí, como a ginástica, ela tanto sobe a pressão quanto ela baixa a pressão, se estiver tomando remédio, ela pode subir demais ou pode abaixar demais. Muito bem. Oi? Dobrado, perninho dobrado, ó. Aqui comigo. Mão na cabeça. Vira o pezinho pra cima. Vai descer só até a linha do quadril e voltar, tá? Queixo no peito. E vem. Parou. Estica o braço, abre um pouquinho ele, assim, ó. Vem aqui embaixo. Fica bom Dois Três Um último oito Seis Sete aí, relaxou Troca o braço Olha o óculos, Ana Nativa Levanta Deixa eu estar acessando o seu óculos Segura aqui Mão na cabeça Vem Um Dois Olha Seguém E quatro Esticou o braço Fica Direto E seis Sete Aí parou Relaxou Joga o braço atrás Retira Pegou o braço direito Desce o braço esquerdo aqui do lado Subiu Dobrou Fica comigo Em um Dois Três Isso E quatro Parou Esticou Virou a palma da mão pra cima Balançou E um Dois Curtinho 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 Vai E três Último oito Um Deu Trocou de braço Segurou Foi Um Dois Três E quatro Parou Parou Esticou Balançou Balançou Dois Três Três E quatro E quatro Isso 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 Alançou Só com o pezinho aqui no meio Alonga Pegou o pezinho Subiu Subiu Vamos fazer só dois abdominais aqui Dois Três Vamos repetir o peito Dois Um Cinco Seis Sete Desceu a perna Porque é bem o que? Cinco Seis Parou Desceu Subiu Foi Foi, lá atrás Vai e volta Não deixa a coluna sair Respira, assopra Vai Vai, bruta a coluna no chão Só mais um pouco, né? Um Último, oito, oito Sete Relaxou Respira Pronto Aí, ó Tudo bem que tá a câmera diferente Respira Assopra Respira Assopra Joga pro lado E o que que é? O que, do que? Ah, eu tô crocante Eu tô gourmet também Ah, estica Joga o pescoço pra frente Isso Dona Nativa, aproveita e faz isso que eu tô fazendo Pra respirar, isso, vai Respira Assopra Desce a cabeça Respira, sobe de novo O que foi que aconteceu foi ácido lático, viu? Foi pressão, não, só Ácido lático vai pro sangue e dá um enjoo brabo Sopra Mas é bom, não é ruim não Segurou Namaste Muito bom Então tem que tomar cuidado Não pode tomar remédio de pressão A gente que já tem idade, olha, cheio de cabelo branco Então não pode tomar remédio de pressão Antes de fazer ginástica Só se vocês estão acostumados, tá? E aí, meu queridinho Como é que tá? Ó Beijo pra vocês É Tem que testar E aí, meu queridinho E aí, meu queridinho